Chegada do Taubaté, o chute em cima da marcação, tome contra o ataque da equipe da Açoeva. Pintou a bomba, Marcinho, olha o rebote! Gol da Açoeva! Romarinho! Dessa vez a Açoeva não desperdiça o contra-ataque. Abre o placar em São Bernardo do Campo. Romarinho aproveitando o rebote. Um Açoeva, zero Taubaté. Romarinho é o nome do gol. A bola veio, né, de um contra-ataque. Está parando, marcando uma falta. Já bota no chão, já cobra Açoeva. Contra-ataque, defendeu Marcinho, rebote! Gol da Açoeva! Valdim! Ficou moscando ali a equipe do Taubaté. A Açoeva já botou no chão, a bola já cobrou. Mais uma vez no rebote de uma defesa do Marcinho. Pintou um chute do Caio Pedro. Estava lá, Valdim, baixo do gol, só para conferir. Dois pra Açoeva. Operação, nosso grande Pietro. Pietro joga bem também, falaram. Olha a chegada do Taubaté, cruzamento! Gol! Do Taubaté! Lele! Grande jogada pelo lado esquerdo do Dasa Yev. O Lele estava lá para conferir. O Taubaté faz o seu primeiro gol no jogo. Com quase 12 minutos jogado, finalmente sai o primeiro do Taubaté. Dois a Açoeva, um Taubaté. Giro, Rafa Martins, abertura na direita, cruzamento! A bola passa contra-ataque a Açoeva. Everton carregou, meteu a bola para o Valdim! Gol! Da Açoeva! E é mais um contra-ataque de Almanac. Everton, Valdim abriu, bola nele. Aí ele só precisa de um toque na bola para colocar no fundo do gol. Três a Açoeva, um Taubaté, mais um de... Tem Taubaté, né, Paulinho? É, informação que eu tenho conversando com o Leandro Reis, que é o treinador, né? Que está sendo reformado, né? O ginásio, se eu não me engano. Olha o chute! Gol! Do Taubaté! Basaiev é o nome dele! Ele tentou uma, a bola voltou, ele foi lá, tentou de novo. Dessa vez a bola entrou. Da Açoeve! Três para a equipe da Açoeva, dois para o Taubaté da Açoeve! Um contra um, foi travada, a bola acabou sobrando para ele. É aquilo que a gente falou, a equipe da Açoeva está muito atrás, qualquer chute dali é um perigo, porque está muito perto do gol. Aí teve o desvio, se eu não me engano, ali no Romarinho. E olha a chegada dele, Valdim! Gol! Da Açoeva! A alegria do Taubaté em diminuir, diminuiu. E o Valdim foi lá e apareceu e fez o quarto. Bastou segundos após o segundo gol da equipe do Taubaté para a Açoeva marcar o quarto. Está dançando bem o Valdim, hein? Futsal, um gol de rocanhar muito bonito. Quais equipes se classicaram aí para a final, Paulinho? Vamos ver o contra-ataque. Vamos ver o contra-ataque. É para matar, é para matar! Gol! Da Açoeva! Para ficar muito perto da vitória. Roubada de bola. Blitz! Para cima do Alex Lima! E o gol de Guilherme. Quinto gol da Açoeva. Sim! Contra-ataque. A Açoeva está sem goleiro! Gol! Da Açoeva, para decretar a vitória, Guilherme! Seis da Açoeva, dois Taubaté, Guilherme! Gol!